Que alegria, podemos estar juntinhos mais uma vez e desde já queremos abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua descendência, que você possa hoje, no dia de hoje, experimentar aí qual seja a boa, a perfeita e agradar a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Você recebe aí e diz amém? Glória a Deus. Então, aí absorva tudo que o Senhor tem para você no dia de hoje e usufrua dessa presença bendita no nome de Jesus. Amém. Bom dia também, viu? É um prazer estarmos aí mais uma vez reunidos e que o Senhor continue essa linda obra, porque fiel é aquele que fez a promessa. Eu fico agora contigo deixando uma mensagem pequena, mas muito significativa. Deus ouvirá e responderá a sua súplica. Amém. Tenha isso como verdade e certamente hoje, mais uma vez, se Deus assim nos permitir, vamos trabalhar num tema aí muito interessante também e que possa ser edificante aí para todos nós. Que o Senhor nos acompanhe aí. Em nome de Jesus. Privilégio ter você mais uma vez aí conosco, viu? Aleluia. E o meio de comunicação conosco aqui durante o programa aqui ao vivo é o nosso WhatsApp, que é o 98402-9756. 98402-9756. Você pode enviar mensagem digitada, não é? Então, para a gente poder aqui citar, mencionar você. Ou mesmo o seu pedido de oração, tá bom? Então evite ligar para a gente aqui no horário do programa, ou mesmo mensagem de voz, que a gente não vai ter condições de responder você, tá bom? É uma alegria. Eu quero mandar um abração já aqui no início do programa, né? Para o tio Paulo, a tia Selma, né? A tia Monique. A tia Monique, mamãezinha, né? A donazinha. Sempre acompanhando aqui a programação, né? Da Clínica da Alma. Um beijão para vocês aqui. O pastor Guerra está de férias, mas sim para vocês. Semana que vem já está de volta aqui. E aí, pastorzão? E aí, hoje nós estamos, então, trabalhando aí num tema muito interessante. A gente tem sempre esses paradoxos. O que é grande, o que é pequeno, né? O que é o maior, o que é o menor. E nós queríamos refletir hoje exatamente na compreensão, no entendimento que temos com relação ao nosso Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Como você vê o seu Deus? Pequeno? Grande? Poderoso? Não? Pois é. Vamos ler aqui um pequeno trecho aqui das Sagradas Escrituras em Salmos, capítulo 139. A partir do versículo 13, nos diz assim. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Grande esse nosso Deus. Nossa, esse texto é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela realmente é viva e eficaz. Aqui a gente vê nesse texto realmente, aliás no Salmo 139, nos mostra atributos de Deus, né? Alguns atributos que são assim, indispensáveis para o nosso entendimento, a nossa compreensão e vivência. Na verdade há um só Deus. Ele é vivo e verdadeiro. Os deuses dos povos são os ídolos, né? São ídolos vãos. Criados pela imagem do homem, ou então forjados pelo engano do diabo. Satanás está sempre fazendo isso aí. Quem é o seu Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer todo dia. Qual é o tamanho do seu Deus? Davi, aqui no Salmo 139, ele fala sobre três atributos exclusivos de Deus, que nos revela a sua majestade. Amém. Aqui a gente começa a conhecer quem verdadeiramente é esse Deus. E como é importante você e eu entendermos quem é esse Deus, qual é o tamanho dele, o que ele pode fazer e o que nós podemos esperar dele. Nisso vem realmente todas as coisas. Exatamente. Talvez você esteja pensando assim, puxa, que bacana esse tema, né? Por que eles estão abordando esse tema? Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Como nós trabalhamos nessa área de restauração, de cura, quantas vezes, ou a grande maioria das pessoas que chegam até nós para serem atendidos ministrados, achando sempre que o seu problema é muito maior do que Deus, né? Por quê? Porque o problema, ele está muitas vezes sufocando a dor da alma, está ali latente, não é? Levando a pessoa muitas vezes a pensar até mesmo em eliminar a sua própria vida, um suicídio, uma auto-mutilação. É o que tem acontecido muito. E nesse momento as pessoas acham, creem que Deus não está se importando, ou Deus não está ali, né? A pessoa está só, não é? E aí acha então que quem vai poder me salvar, quem vai poder me ajudar nesse processo? E normalmente a sua visão, a visão a respeito de Deus e de você também, é uma visão completamente distorcida e acaba desenvolvendo dentro de você uma imagem, uma imagem totalmente distorcida de Deus, de si e do próximo. Então, embora nosso tema hoje não é sobre imagens falsas, mas na realidade o que nós vamos abordar é justamente falar desses atributos divinos, não é a respeito de Deus, da sua onisciência, presença, não é? E potência, não é? Para justamente, para que as escamas dos nossos olhos sejam arrancadas, para que nós possamos ver Deus na sua total dimensão. Embora sejamos finitos, nós estamos falando de um Deus que é infinito. Então, sempre existe dificuldade, não é? De nós limitados e finitos, tentar imaginar como que é esse Deus que é infinito. Mas ele não é só infinito, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, é Deus presente e se revela através da vida de Jesus e também do seu doce Espírito Santo, a sua dimensão, a sua grandeza, o seu amor, a sua fidelidade. E é isso que a gente quer abordar hoje com você, para que você possa entender que talvez esse problema, essa dificuldade esteja assim quase que te matando, sufocando. Mas Deus sabe até onde você pode suportar, e Ele é muito, 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 nós caímos aqui amanhã todos dizendo muito, muito, muito maior de tudo isso que você está passando e que você está vivendo, não é pastor? É verdade. E vale a pena a gente considerar, já que o nosso Deus é infinito, e se nós nascemos de novo, nós já tomamos posse dessa vida eterna. Então, nessa compreensão, quando nós entendemos quem verdadeiramente é o nosso Deus, nós tomamos posse da vida de Jesus em nossas vidas, e é ali que faz a diferença. Nós não podemos, então, de maneira alguma, como o pastor estava mencionando, olhar para as circunstâncias, entender que as nossas lutas e dificuldades são maiores do que o nosso Deus. Quando você faz isso, você está simplesmente levando a sua vida no âmbito natural, você não consegue enxergar o infinito, o impossível, aquilo que o seu Deus pode fazer. E aí você se deixa ser levado, e certamente nós trazemos sérias consequências em virtude dessa postura. Não olhe para a circunstância. Nós não andamos segundo as coisas naturais, mas nós cremos no nosso Deus. E é exatamente essa a diferença. Para tomarmos posse, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Toda e qualquer dificuldade, se eu olhar naturalmente, eu me fracassarei. Mas se eu olhar com os olhos de Deus, eu sei que aquilo é apenas um trampolim. Eu vou vencer aquela, e Deus está me preparando para uma luta maior lá na frente. Com certeza. E é exatamente nessa perspectiva que Deus quer que você absorva nessa hora para a glória de Deus, o nosso Pai. Primeiro ponto? Sim. Se trata exatamente do Deus onipotente. Aleluia. Onipotente. É o único que pode todas as coisas. Amém. Deus pode? Pode. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.